E agora a boa notícia, Pelé, o rei do futebol, recebeu alta do hospital Albert Einstein hoje. Segundo o último boletim médico, o quadro de saúde do ex-jogador é estável. Agora ele vai continuar o tratamento com quimioterapia. Pelé passou por uma cirurgia de retirada de um tumor no colo no dia 4 de setembro. Nos últimos dias, o estado de saúde do ex-jogador vinha sendo atualizado nas redes sociais, em posts feitos pelo perfil do próprio Pelé e por Kelly Nascimento, sua filha.